O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, aconselhou o atacante Hendrick a desfrutar o momento após o jogador do Palmeiras ter visitado o centro de treinamento do Clube Espanhol, o qual passará a integrar a partir de 1º de julho de 2024. Segundo o técnico, Hendrick está progredindo muito bem e a equipe está encantada por tê-lo no time a partir de julho, Hendrick usou a viagem para conhecer as instalações de seu futuro clube e teve um encontro com Ancelotti antes de cumprimentar os jogadores do clube. Pretendido pela seleção brasileira e aguardando uma proposta de renovação do Real Madrid, Carlo Ancelotti disse acreditar que será o primeiro técnico de Hendrick no futebol espanhol.